Repetor novinho Esse é a farra da pisarinha promocional do Ridders Pra mais ver parceiro exercício Sou vel da produção Rasca! Pessoas malandras Amanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando assim Nessas malandras A sonhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando assim Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta, 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 senta no colinho do papai, eu senta aqui, senta aqui No colinho do papai, eu senta aqui, senta aqui No colinho do papai, eu senta aqui, senta aqui Vai! Alô, meu parceiro, Batista, Crispim, menina, o nome dele Ué, o Divulgação Formiga, seu Deus, travando tudo ao vivo Essas malandras, assanhadinhas, e só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vão, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando assim Essas malandras, assanhadinhas, e só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vão, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando assim Senta assim, ó O galinho do papai que senta, 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 vai Senta aqui, senta aqui, o galinho do papai Senta aqui, senta aqui, o galinho do papai Agora meu parceiro Fábio, pra vocês eventos Fábio Divulgações é o nome dele E fim de semana chegou e tu sabe que é safadeza Meu carro já tá lá fora e meu copo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu veio pra favela pra sentar no grau Luquinha nos teclados vai meter o swingão Eu disse senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Luquinha nos teclados vai meter o swingão Eu disse senta no colo do filho, sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai O que a nossa guarda vai meter no swingão Bora minha amiga Pei, entre os garçóis, tamo junto misturado hein Alô Zó, meu parceiro Edson Júnior, tamo junto misturado E MD Confecções, tamo junto E fim de semana chegou e tu sabe que é sapateza Meu carro já tá lá fora e meu corpo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você é moral Eu veio pra favela pra sentar no grau Eu venho com o trator que eu vou mostrar como é que faz Eu disse, senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Louquinha no saclado vai meter o swingão Eu disse, senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no colo do pai Ou senta no colo do filho, ou sarra no galo Louquinha no saclado vai meter o swingão Bora minha amiga Sueldo Prodições, até Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te beijar, pra te abraçar Não faz biquinho que eu sei que tá feio Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Porra da pisadinha, apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode papo Eu te beijei novinha, pode papo Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode papo Eu te beijei novinha, pode papo Te conquistei novinha, o novinha, o novinha Agora meu parceiro Naldo Produções e Eventes Minha amiga Sônia Produções Temendo divulgações e meu parceiro Fazendo divulgações Tamo junto e misturado, hein? Esse é a farra da pisadinha Repertando no venido Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta alusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta alusão Eu vou cair porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te beijar, pra te abraçar Não faz biquinho que eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Parra da pisadinha Apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Eu novinha, eu novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Eu novinha, eu novinha Alô, meu parceiro Gabriel Alves e minha amiga Renata Nascimento Tamo junto, pessoal O nome dele é Tô Cláudio da Ações Meu parceiro Claudênio Júnior, tamo junto Seu é o da Produções Trava aí meu parceiro Alves e minha amiga Renata Nascimento Em nome disso é o da Produções, é vez Meu parceiro Naldo Produções Isso é a farra da pisadinha, menino Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, não existe fruto Ele te trata com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele não te dá respeito e não dá atenção Laga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Essa música vai pra minha amiga Irene e minha amiga Marcinha, hein? Do Juazeiro do Norte Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz, em cada amanhecer Viver ao lado seu, e ver a vida acontecer Você é um sonho lindo, eu gosto de sonhar Maravilha, é o meu paraíso, pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilha, nossa vidas, meu coração é o seu lugar Bora meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro Raimundo, e jovem do nosso Bora meu parceiro Itamba Batista E meu parceiro Expedito Batista E eu morava no interior Era um cara pobre, disposto e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado no interior Agora pegou a fama A parigueira e pegador Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, as novinha quer entrar Arregaça o som, e não tem complicação Pode marcar a parra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, as novinha quer entrar Arregaça o som, e não tem complicação Pode marcar a parra que eu levo meu paredão Bora meu parceiro Luizinho, gol quadrado, as novinha Meu parceiro João Neto Com a luzão pra minha amiga Juliana Crispim Alice Crispim E meu parceiro Raimundo Crispim, hein? Tamo junto! E eu morava no interior Era um cara pobre, disposto e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um do quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra botar no gol quadrado E o pobre coitado no interior Agora pegou a fama A parigueira e pegador Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, as novinha quer entrar Arregaça o som, e não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, as novinha quer entrar Arregaça o som, e não tem complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é no interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é no interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Bora meu parceiro Arthur Júnior Alô meu parceiro Fábio Produções Efeitos Tamo junto de jornada meu filho É pra tocar meu paridão Abre o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo sem mágico Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Bora minha amiga Sua do Braços Efeitos MD Confecções Tá junto com a gente Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo sem mágico Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Bora meu parceiro Diário Gravações Tchau Patrícia, Crispe, tamo junto Pichurado, menino Grava aí meu parceiro É você dizer que essa daqui É a nossa menina Já chegou a sexta-feira Eu vou pegar meu chevetão Vou encher de rapariga E levar pra curtição Chegou a sexta-feira Eu vou pegar meu chevetão Encher de rapariga E levar pra curtição A minha avó Não para de reclamar Dizendo que ele não vai Ele tem que estudar A minha avó Não para de reclamar Dizendo que ele não vai Ele tem que estudar Não vai não Ele não vai não Pois eu vou sim Pois eu vou sim A mulherada me espera Me chamando de mozinha Pois eu vou sim Pois eu vou sim A faculdade que me espera Eu tô querendo é curtir Pois eu vou sim Pois eu vou sim A mulherada me espera Me chamando de mozinha Pois eu vou sim Pois eu vou sim A faculdade que me espera Eu tô querendo é curtir E já chegou a sexta-feira Eu vou pegar meu chevetão Encher de rapariga e levar pra condição Chegou a sexta-feira Eu vou pegar meu chevetão Encher de rapariga e levar pra condição A minha avó não para de reclamar Dizendo que ele não vai Ele tem a que estudar A minha avó não para de reclamar Dizendo que ele não vai Ele tem a que estudar Não vai não Ele não vai não Ele não vai não Pois eu vou sim Pois eu vou sim A faculdade que me espera Eu tô querendo é curtir Pois eu vou sim Pois eu vou sim A mulherada me espera Me chamando de mozinho Pois eu vou sim Pois eu vou sim A mulherada me espera Me chamando de mozinho Tchau Aluzão meu parceiro Ramon Cedes DLS Divulgações Tamo junto e misturado Você é o da produção Pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar assim Daqui se faz, daqui se paga Já foi influenciada Caso de uma amiga De uma amiga Mas só agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby alô Tô tudo bem contigo Falei pra perguntar Se foi divertido Me traí Na boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar assim Daqui se faz, daqui se paga Já foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas só agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby alô Tô tudo bem contigo Falei pra perguntar Se foi divertido Me traí Na boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Lá, lá, lá Lá, lá, lá Tanto que eu moro Tu não vem Música Começou novo duelo, o Luquinha está mandando Começou novo duelo, o Luquinha está mandando Morena jogando, Lurinha jogando Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, Lurinha jogando Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Paredão, maninho, moto Carreta do bolinho Paredão Frito Começou novo duelo, o Luquinha está mandando Começou novo duelo, o Luquinha está mandando Morena jogando, Lurinha jogando Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, Lurinha jogando Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Paredão, Paredão Frito Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Música Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Tu tá pedindo, se prepara vou mostrar o palmozão Não, 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 não Tu aguenta, se eu voltar Tu rebola até o chão Desce em pina, rebola, te pega uma banda Tu tá desce de jeito Se eu passar e passando comigo É taca, taca, taca Desce em pina, rebola, te tá enrolando Se eu passar e passando comigo É taca, taca, taca Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca de sentando com o bumbum Vai malandrar, eita louca, tô sentando com o mumu Vai malandrar, eita louca, tô sentando com o mumu Vai malandrar, eita louca, tô sentando com o mumu Tá pedindo, se prepara, vou botar no pancadão Tu aguenta, se rebota, tô rebola até o chão Desce, rebola gostoso, entrega, malanda, entrega de jeito Estima, passando e passando comigo, é taca, taca, taca Tô desce, pina, rebola, entrega de jeito Estima, passando e passando comigo, é taca, 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 taca Eu não vou mais parar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, você vai Vai malandrar, eita louca, tô sentando com o mumu Vai malandrar, eita porra, tô sentando com o mumu Vai malandrar, eita louca, tô sentando com o mumu Vai malandrar, eita louca, tô sentando com o mumu Música Chegou, 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 chegou o momento Olha o momento do gemido, chegou o momento E vai descendo, vai E vai descendo, vai Antes, 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 antes Ele vai subindo, vai Antes, 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 antes Ele vai subindo, vai Eu vai descendo, vai Antes, 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 antes Ele vai subindo, vai Isso é a farra da pisadinha Estourou, papai Chegou, 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 um momento Olha um momento, tu gemido, tu gemido Chegou, 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 um momento Um momento, tu gemido, tu gemido Chegou, 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 um momento Olha um momento, tu gemido, tu gemido Chegou, 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 um momento Um momento, tu gemido Antes, 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 antes E vai descendo vai, e vai descendo vai Antes, 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 antes E vai subindo vai, e vai subindo vai Antes, 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 antes E vai descendo vai, e vai descendo vai Antes, 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 antes E vai subindo vai, e vai subindo vai Isso é a farra da pisadinha, papai É pra bater no paredão O nome dela é Somos Lecren Isso é a farra da pisadinha, pai Música nova Música nova Eu tava aquela putaria, aquela sacanagem Novinha só dançando, tá na sacanagem Eu nunca ando só Eu nunca ando só Eu nunca ando só Não vi pisando, irmão Agora peguei o chevetinho Eu nunca ando só Música Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E vou fazer amor com ela Tá bom, canta essa mulher Diz que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu vou chegar em casa Depois da briga Depois da briga eu chego E eu não largo ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa E eu não largo ela 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 Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da essa mulher, diz que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego de pertinho dela Eu chamo ela de benzinho, ela chega e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A outra lei que pode ir, irmão Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela